O histórico da degradação nessa região começou há 400 anos atrás, ainda no século XVII, e os golpes mais duros e fatais vieram há poucas décadas atrás. Legenda por Sônia Ruberti 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 Não tem como agradecer ao Fernando por ter me convidado todos aqui, participar de um feito que a gente não tem como mensurar, que vai virar um marco, um exemplo de projeto que é possível sim fazer conservação através da reprodução em cativeiro. E eu estou com a nata aqui do Brasil e do mundo de conservação, pessoas que realmente fazem, não falam, fazem, e vivem, respiram isso todo dia. E o Mutum é um exemplo de um louco, dois loucos, estou no louco aqui, mas tem uns mais, outros menos, que ficava aqui 20 anos falando, vou trazer o Alagoana de volta, vou trazer o Alagoana, já quase foi internado várias vezes. Eu não acredito, hoje todo mundo fala, o Fernando não é mentiroso. Não é mentiroso. E ele conseguiu esse feito, graças ao Roberto Azeredo, Pedro Nardelli, que foi o mais louco, todos, porque ficar aqui naquela época, imagina naquela época, gente. E queria que cada um falasse rapidamente o feito, começando com o Pedro Nardelli. O que você sentiu, Pedro, hoje, de conseguir trazer o seu Alagoana de volta? O meu sentimento é de realização. Primeiro, porque eu estou convivendo aqui com as pessoas, meus irmãos, meus objetivos, pessoas que falam a minha linguagem, as pessoas que fazem as coisas sem pensar em retorno, sem a vaidade de aparecer, e sim pelo desejo de realizar uma coisa, o que sonhou. E estou respaldado com eles, os papos, até que o Fernando, que eu conheci garoto aí, eu lá pegando, o Fernando, e a fêmea que ele nos cedeu, foi uma das principais responsáveis pela qualidade das variedades que nós temos hoje. O Roberto que pegou a coisa, eu passei a bola para ele, você já viu lá? E multiplicou com sucesso, e nós somos vitoriosos. A Alagoas está vitoriosa, a humanidade está vitoriosa. São poucas as pessoas que fizeram no mundo, de 5 bilhões ou 6, que nós fizemos. Nós podemos dormir em paz. Peraí, Pedrinho. E repetir o que nunca esqueceu, quando eu disse, eu fui a última pessoa que viu um mutum sair da natureza, porque aquele mutum que nós fotografamos naquele ninho daquela fêmea, e depois o último mutum que o Pedro recebeu, ele passou 6 meses lá comigo e Zezinho Nogueira, e eu dizia, Pedro, pega o mutum, e disse, não, vê se vocês pegam outro, para ver se faz um casal. Depois de 6 meses, não tem mais nada, não tem mais bicho, foi o último mutum que nós mandamos. E eu dizia, agora eu quero ser o primeiro, junto com o Pedro, a soltar o mutum. Já estamos perto, pelo menos. Está quase. Já chegou. Já chegou. Eu quase que soltei esse aí. O Pedro já estava tomando conta, pô. É, eu... Mas falar no mutum de Alagoas é um negócio tão especial, porque veja bem, é, você pegar carona, um sonho, que, por exemplo, o Pedro, ao sair lá do Rio de Janeiro, andar essa distância toda, para vir aqui, a despeito de todos da época achar o seguinte, primeiro achava que o mutum não existia mais. Aí o Pedro disse, não, vamos lá ver, eu tenho que ver se não tem, se não tem. Mas, como eu fiz um trabalho muito, muito importante também, mas não no grau de ameaça do mutum de Alagoas, eu sei exatamente o que ele sente, porque eu estou tomando carona, o sentimento dele. Porque quando eu, em 99, peguei parte das aves dele, eu senti claramente, olhando para o Pedro, que eu estava arrancando de dentro dele um pedaço grande da vida dele. Então eu falei com o Silvio o seguinte, olha, você não tem ideia da responsabilidade que a gente tem nisso aqui. Isso não pode dar errado, nós temos, de alguma maneira, esse troço tem que funcionar. O mesmo que eu falei com o Helmut Sik, a respeito do Brunembarque, nós vamos afogar esse mundo de Brunembarque. Mesmo que não aconteça, você não consegue resultado nenhum se você não tiver entusiasmo. Então eu peguei carona no entusiasmo do Pedro e hoje eu sinto muita satisfação de ver que nós estamos na antessala do viveiro da reintrodução. Nós entramos na antessala, daqui a pouco nós vamos abrir a porta e começar a soltar uma coisa que eu te garanto, em todos os lugares que nós andamos, o mutum de Alagoas era considerado extinto, porque eles achavam que isso que tinha no cativeiro, não tinha nada, isso já era, a reintrodução não funciona. Mesmo sabendo que nós já fizemos e no mundo todo já fizemos. O Brunembarque tem quantos anos que você já solta o Brunembarque? Não, o Brunembarque eu comecei, ele começou em um ano de 76. E apesar de jovem, como você está vendo, nós fizemos em 75 o trabalho com o Brunembarque. Agora então é o seguinte, eu sinto uma coisa diferente nisso, porque primeiro é o seguinte, nós estamos tampando a boca, isso é verdade, tampando a boca de uma série de pessoas que acham que a criação de cativeiro é uma coisa que faz um mal danado para a fauna. Quando a gente sabe o seguinte, nós temos no mundo inteiro, Luiz pode falar isso comigo mais por piedade, inúmeras espécies que não acabaram pela ação do homem. Então você ter um pedaço importante nesse trabalho, para mim não tem nada que me traz mais orgulho, mais satisfação. Gente, esse é o momento, eu garanto, que nós não vamos encontrar. Mas de forma nenhuma algo chega perto disso, e não é no Brasil não. Nós fomos lá em Puebla, naquele encontro, ninguém chegou, nem na estaca 1 de um trabalho como esse, como é o trabalho do Boton de Alagoas. Então, não preciso falar, é o mesmo que sente o Fernando, eu garanto, o Fernando, quando ele está chorando, eu entendo qual é o choro dele, porque cada um tem um jeito de ser, né? Mas o Fernando, e se tem um show sincero, eu sei que é, porque você imagina você promover o Boton de Alagoas durante 20 anos, sem ninguém ver a cara do Boton de Alagoas. Ele nunca nem vê uma pena do Boton de Alagoas. Para falar de novo. Ele vai ficar com o maior jeito de votar aqui. Esse é o maior mentiroso do mundo, esse Boton de Alagoas não existe, esse Fernando é um doido. Então no dia que ele chega aqui, tampa a boca de todo mundo e diz assim, Eu não sou mentiroso. Eu falei. Ele está aí, olha, ele aí, olha. E agora é só soltar, né, Fernando? Só soltar. Agora é só soltar. Agora é só soltar. Parabéns. Parabéns a todo mundo. Parabéns a todo mundo.